...de depósitos de dinheiro, enfim, e nós chegamos a essa conclusão, que houve uma tentativa, na verdade, de aplicar um golpe de estelionato, e nós descobrimos que o telefone que partiu essa ligação é do código 21, ou seja, bem longe aqui da nossa região. Rio de Janeiro? Provavelmente o Rio de Janeiro. E nós orientamos a vítima para que fizesse registro de delegacia, vai ser feito um registro nosso da Brigada Militar, um boletim de atendimento. Não está confirmado ainda o depósito de dinheiro, cerca de mil reais, que foi exigido pelo externo da tarde. Esse é o período na cidade de Davi que todos os cuidados são necessários, né? Claro, e é importante, Antônio Sérgio, que as pessoas que passarem por esse golpe, as vítimas, que liguem primeiro para a Brigada Militar, para a polícia, o que infelizmente não ocorreu nessa situação. Nessa situação houve um contato entre várias pessoas pelas redes sociais, e chegou, na verdade, uma informação distorcida da Brigada Militar. Então é importante que ligue primeiro para a polícia, para que a gente tenha todas as informações para poder agir. Ok.